Os verdadeiros, ou aqueles que se pensavam que eram nacionalistas, revolucionários, afinal, inverteram o sistema. Eles colocaram-se na veste dos novos grupos. Aqueles que deviam mandar nos demoros. E logo logo, trataram-se de adotar os piores métodos que eram seguidos pelos colonialistas. Tudo o que herdaram, esfaramou-se nas suas mãos. Poderíamos ter dito que era mau no tempo colonial, não seria para sobreviver numa revolução. O problema é que nós não fizemos uma revolução que tortou-se com o colonialismo. Este novo poder recebeu clientes do país antes colonizadores, bandeja a eleição. Não conseguiram os revolucionários que nós pensávamos eram seres superiores, sublimes e preocupados com a maioria dos cidadãos. E as mentes das facetas, sem chegarem a qualquer esquina do vento, condicionaram-se como triplamente pioros. Regredir ao avanço que se conhecia de saneamento básico é um crime pior do que o cometido. Regredir ao sistema de educação, inclusive, que foi implantado nos últimos anos na ex-província de Angola, era capitaneado por um homem. Era só não o ter tratado como colonialista e aproveitar a sapiência deste filho de cabina para que ele continuasse a emprestar a sua sapiência. E, pois, até aqueles que estavam em colônia prisioneis tinham direito a uma educação equiparada em todo o território. Quando chegamos da mata, nas cadeias, fomos fazer o que se denominou exames de recuperação, para ver se a nossa grade nas cadeias... As cadeias depois passaram a ser também repartições escolares independentes. Inicialmente dependiam de Moçambos, mas depois São Nicolau passou a ser uma região escolar independente. Quer dizer, quer dizer, que os mesmos fascículos de Moçambos iam, de igual modo às outras circunstrições, para a catraia... Quando algo que não tinha a ver com o colonialismo, como as leiras a petróleo, os petromatos, que tantas boas ajudas poderiam continuar a dar agora, que permitiriam a vacinação na profundidade do território às nossas crianças. São mais de 50% de crianças angolanas, pretas, obviamente, que não foram vacinadas. E isto orgulha os governantes negros que estão no Brasil. Então, é hora de se perguntar. Eles eram heróis revolucionários libertadores? Os sonhos e novos colórios. Este é o meu pai. É a terra que viu o meu pai revoltar-se, empunhar armas e ir para as marcas, como fizeram milhares de camaradas e de colegas. Abandonaram as melhores escolas. Os revolucionários não conseguiram superar ou fazer igual. E foram para fora. Jovem, com um futuro brilhante lá onde estavam a estudar, como o de Olinda Rodrigues. Uma jovem, que aos 26 anos, abandonou os Estados Unidos para vir juntar-se à luta na sua casa. E desculpou-se ao seu amigo, Martin Luther. Vejam a latitude intelectual que já possuía a época de Olinda Rodrigues. Por isso foi, e repito, eu assumindo as consequências, Agostinho Neto feito um bruxo no assassinato de Olinda Rodrigues. Aplausos Obrigado.